Eu sonho que um dia estarei lá no topo com a gangue contando as notas Com o Chari do lado que já me salvou do veneno, piqueta essas cobras Pensando na conta, pensa no futuro, por isso que invisto nisso A vida é um game, se eu tenho vícios são meus, então não se meta, pá Contando sua nota de mil, não nada de sorte, aqui é suor, trabalho até conseguir Aqui é malvado, a gente se planta, então se concentra no drill Respeito ao processo, chegou nossa vez, it is a ride in my jig, grr, grr, pá E, e, acho que tô levado pil, todos meus niggas tão bowling com bejes e não tão matando no street Eu não era nada, depois disso inteira, não para de ligar pra mim Continuo mesmo, ainda não sou nada, ainda tô a caminho do brilho Para de falar nas costas, entra no ring, então me killa Ela viu-me e ficou louca, já toma 101, drag dila Tô comprometido, eu sou castreiro, me rock, então fica na fila Diz que não sou humilde e mudei muito, não lembro desse dia All my demons on my way, I won't kill, yeah Vilas da Eva querendo matar minha vibe, ey Não toque em mim, faque de bitch, I make it rain Não toque minha gang, congelo todos e mato os demônios, não tá me ok Eu sonho que um dia estarei lá no topo com a gangue contando as notas Com o chari do lado que já me salvou do veneno, peguei dessas cobras Pensando na conta, pensa no futuro, por isso que investo nisso A vida é um game, se eu tenho vícios, são meus, então não se meta, pá Contando sua nota de mil, não é nada de sorte, aqui é seu ouro, trabalho até conseguir Aqui é Maputo, a gente se planta, então se concentra na drill Respeito o processo, chegou nossa vez, it is a raid, my jig, grrr, grrr, pá Praticas o bem, praticas o mal, vão falar, mas do mesmo jeito Por isso que eu trago no peito uma prova de bala pra travar os tiros A vida é só boa pra aquele que tem toda family e tem dinheiro Não fala besteira, levanta da cama e venha lutar como se fosse o fim Minha vida incomoda no vosso lugar, eu também sentir inveja Me ver embaixo é o vosso plano, eu e o que vocês almejam Minha fé é muito boa, eu também me sinto no momento é o que interessa Vou fazer a busca de money que é importante, tu morres de inveja Por que que dói a minha vida se tudo que eu faço é pra mim? Eu não mudo beirante as sóis e tudo que eu faço, meu nego é pra mim Eu faço por leve, não faço por brilho, o brilho vira como bônus pra mim Minha vida não pode te doer assim, sofando nas notas, tô tipo um fixe Contando sua nota de mil, não é nada de sorte Aqui é suor, o trabalho até conseguir Aqui é Maputo, a gente se planta, então se concentra no drill Respeito ao processo, chegou nossa vez It is already my gig Minha vida não, minha vida não, eu vou te vai ver It is already my gig A CIDADE NO BRASIL